Fábio por chá, por chá, ele é chato demais, é Marcela de noia E Danilo muito gentil A primeira convidada que conseguimos arrastar para o sofá foi Tata Vernet Quer um chá? Com licença! Não, não, gente Não é um chá só É só isso mesmo, tá? Quantos tipos de noia você consegue catalogar? De 70 a 65 70 mais 75, 145 1 mais 4 mais 5 vai dar 10 10, 1 mais 0 Tá com toque, Florzinha? Não, não é, não é mesmo Você é incrível, Tata Você é sensacional Tô doido, vou te levar pro meu programa pra trabalhar lá Tata, conta pra mim Qual é a coisa mais engraçada que já aconteceu na sua vida, velho? Eu vou posar pra VIP Calma, minha flor, isso vai passar Isso é só um AVCzinho O quadro fez tanto sucesso Que ganhou até um estúdio só pra ele E uma entrevista ilustre Com quem que eu conversei? Com Jayce Arruga Jayce Arruga Jayce Arruga Vice-Food-Trading Ela teve a capacidade de destruir a piada Seguinte, senhor peruquinha, eu acho ridículo um cara tão preconceituoso e limitado como você ser presidente dos Estados Unidos Ihhh Super! First of all, com que tipo de pessoa eu estou falando? Porque não entendi. É uma mulher? Um homem? Um pássaro? Meu amor, eu sou luxo Coisas que você jamais será Isso não é luxo, é Lucifer Olha a Kutz Olha a sua, parece um maracujá de gaveta Ihhh Compreensação, olha o Kutz Como está, velho Pepe e Neném também entraram na roda E o Faustão mostrou que é fera, tanto no pessoal, quanto no profissional, bicho É o Faustão de casa, o Faustão que ninguém nunca viu Eu tenho que estar cansado de ver aquele Faustão lá do domingo, meu Você é um cara que conseguiu emagrecer demais Isso é verdade, todo mundo fica falando Eu fiz a bariátrica Tem que seguir uma dieta, meu Eu tenho uma listinha aqui, ó De tudo que eu posso comer, meu Por exemplo O tomate, o torresmo, a alface crespa, a americana, a calabresa, a rúcula e o rabanete E essa galera vai conferir lá em casa o salpicão do Faustão, meu Tanto no personal, quanto na academia, meu Você está com uma mancha na perna, o que aconteceu? Ô roxo, bicho Eita Consegui pegar a tão sonhada folga, né, meu Você já viu o gordinho ter folga, meu Gordinho só tem folga quando eu tiro o cinto, meu E ainda rolaram umas dicas de como bombar Posso contar uma bomba sua? Qual é? Ai, filha da p*** Você já tomou bomba Eu? Mano, vocês estouraram uma bomba mesmo, velho Daí encarnações e personagens antigos voltaram para assombrar a gente Às vezes é que eu me sinto um pouco como se fosse outra pessoa Uma outra pessoa Como é que você está, Fabuloso Castiga? Amigo, hein, mais ou menos, mais ou menos Estava vindo aqui para cá para poder fazer uma entrevistinha legal Pá caramba E aí me aconteceu que eu fui parado na rua Falei, então toma aqui, dei três tiros na cara dele Ele ficou meio chateado, caiu na rua Aí eu fiquei feliz Peguei a balinha, chupei e cuspi na cara do morto Foi o poderoso e vem o bem dormido Olá, eu sou o bem dormido, bem dormido Tem que falar duas vezes Por quê? Porque senão é cópia do outro personagem Depois foi a vez do melhor do mundo Hummm Meu nome é Jefferson Camilo, não sei o que, não sei o que E eu sou o melhor do mundo em esquecer o meu próprio nome Existe uma famosinha que fez uma coisinha com você Que você gostou muito Não, não tem famosa A mesa branca foi longe e trouxe de volta Fred Mercury prateado Tô me transformando Quem foi eu? Tô me empolindo Você engordou, né? Tem um pouquinho de engordar Até o Jô voltou fazendo críticas pesadas Uou É assim que querem me substituir? Hã? Com isso aqui? Hã? Uma falta de criatividade? Quanta bobagem Beijo do gordo Uou É pra cá